Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boy Oh meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boy Meu amor, valeu, boy Meu calor, valeu, boy E você, meu vaqueiro Na verdade, meu vaqueiro, meu peão Eu já tinha uma vontade de escrever algo para os vaqueiros Eu vim de uma família de vaqueiros Meus tios, meu avô era vaqueiro Da parte da minha mãe E naquela época, assim 92, 93 Muitas vaquejadas aconteciam, né? E os forrós eram muito queridos também Na época, nas vaquejadas Como sempre é, né? Vaquejada, forró Estão sempre juntos Então, eu vou fazer uma música Em que a gente possa falar de amor Forró Falando dos vaqueiros Que são os grandes protagonistas das vaquejadas Então, meu vaqueiro, meu peão Foi em cima disso, né? Ela foi pensada O tema já foi pensado Fazer assim Algo falando dos vaqueiros Depois eu tinha um problema de pneumonia Eu fui internada Mas, nas folgas lá Eu podia pegar o violão Não podia fazer muito esforço Aí já fui também, já Juntando algumas frases Mas, quando eu cheguei em casa Eu já comecei a... Terminei, né? Terminei a música Foi em 93 Que o Emmanuel Gugel, o Mastruz Estava fazendo o repertório Do Mastruz Aí eu perguntei, né? Eu liguei, Emmanuel Você já fez show? O repertório do Mastruz Do disco, desse ano Nessa época era disco, né? Ele... Tá faltando só você Aí eu disse Eu tenho uma música aqui Será que dá pra cantar? Você quer ouvir? Eu quero No ano interior, em 92 Ele tinha gravado O Mastruz gravou o primeiro LP Ele estava na Continental Eles tinham gravado Sonho Real Né? Em 92 eles gravaram Sonho Real Em 93 eu estava 92 foi Sonho Real E a Eliane tinha gravado Brilho da Lua Então meu vaqueiro Meu peão Foi a música que eu estava Com ela e perguntei É o Manuel Aí ele falou Só está faltando você Aí ele perguntou Quando eu cantei Meu vaqueiro com ele Você tem outras músicas aí? Ou só tem essa daí? Não Eu tenho um caderno aqui Cheio de música Aí ele mandou o Ferreira Lá em Alto San Na minha cidade Ele até perguntou Se eu podia vir em Fortaleza Não que eu estava Fazendo tratamento Eu tinha tido pneu mundinha Aí ele disse Pois eu vou mandar uma pessoa aí Isso já era 93 Aí o Ferreira foi Quando chegou lá Eu mostrei minhas músicas Dois cinco ou seis Que eu mostrei Eles gravaram Acho bem quatro O vaqueiro é um tema Sempre cantar Luiz Gonzaga também Cantava muito os vaqueiros E eu fico muito feliz Se o meu vaqueiro Meu peão Fui um bom Foi algo imenso Tremendo a Mastruz Conseguiu fazer com que as pessoas Cantassem Meu vaqueiro Meu peão Praticamente em todos os lugares Então foi um grande presente Para mim Eu fiquei muito feliz Saber que hoje também O vaqueiro Não importa o que seja Em ostentação O vaqueiro Está sendo cantado Porque na verdade A gente fica feliz Porque é o nosso povo É a nossa gente E é sempre E meu vaqueiro Meu peão É uma música Toda cantora Sabe cantar Meu vaqueiro Meu peão Toda artista Canta Meu vaqueiro Meu peão E a gente fica muito feliz Em saber que a gente Faz parte dessa história Que alguém fez uma música Para o vaqueiro Por conta que Meu vaqueiro Meu peão Foi um grande sucesso Então Cantar para os vaqueiros Dá certo Então eu fico muito feliz Em saber que Ela passou 25 anos E é uma música E uma música que me dá muita alegria Até hoje E onde eu vou Onde eu canto O Mastruz com Leite Onde vai Canta Entendeu Ela é carro-chefe Assim De muitas bandas No sentido de De chegar e as pessoas Saberem cantar Conhecerem a letra Eu vejo Assim como Uma homenagem Não deixa de ser uma homenagem Porque existem os vaqueiros Do jeito que eu cantava E canto os vaqueiros E tem os vaqueiros também Da época do Mano Walter Os novos vaqueiros Já tem outra postura Entendeu Mas a gente sabe Que verdadeiramente Os vaqueiros São os mais tradicionais Mas não deixa de ser vaqueiro E que a gente fica feliz disso Esse jovem de hoje Indo para as vaquejadas Comprando cavalo E tal Então O que importa É que não deixem A nossa música morrer Os nossos valores nordestinos A nossa cultura Houve um momento complicado Para os vaqueiros Porque começaram a querer impedir As vaquejadas E tal Então assim Todos nós artistas Que vivemos Cantando em vaquejada Entendeu Sentimos o impacto Todas as que fui para Brasília Também com a galera Que a gente foi Os vaqueiros Milhares de vaqueiros Que foram Fazer um certo protesto Lá contra isso Eu acredito que nesse momento Todo mundo se uniu para isso Então o movimento da vaquejada Ficou mais forte Porque assim A gente unida A gente é mais forte Então assim O Mano Walter Cresceu muito Porque ele já Era um grande Cantor que cantava Em cima disso E isso ficou muito forte O apelo Porque ficou todo mundo Falando muito E eu acredito também O Wesley já é um grande Um cantor estourado Ele sentiu também Que poderia dar esse apoio Então isso cresceu O movimento cresceu muito E a Rita de Cássia Teve o vaqueiro e o piano Que tocou o coração? Rapaz ainda Estou procurando o meu vaqueiro As pessoas perguntam muito As pessoas perguntam muito Porque assim O vaqueiro tem sido Uma grande inspiração Desde o meu vaqueiro O peão Como saga do vaqueiro Também Então assim Mas é porque eu vim Num cenário Desse universo Minha família Eu cresci Num lugar Tinha uma vaquejada Em frente lá de casa Então eu nasci Nesse universo Então sou muito apaixonada Por esse universo Mas o vaqueiro ainda Não tive a sorte Eu já não é vaqueiro Mas eles fazem parte Da história da minha vida E que eu amo muito Tenho muito respeito Muito carinho E minhas canções Falam por mim Já estamos com vários shows Fechados A gente fica muito feliz E a gente também faz Esse pedido Aos contratantes Eu não falo só por mim Mas falo por todos os artistas Que vivem do forró É injusto Os contratantes Deixarem fora Os artistas Que vocês têm Que cantam forró E no São João Ficar fora Não tem problema Vocês trazerem Artistas De nome De renome Nacional Estão fazendo sucesso Não tem problema Tragam Mas não deixem de fora Os artistas Que vocês têm Da terra De vocês Das localidades Que cantam forró Que vivem do forró E que esperam O mês de junho Para ganhar alguma coisa Os artistas De renome nacional Eles ganham dinheiro O ano inteiro Tudo bem Artista como nós Todo mundo precisa trabalhar Mas é injusto Eu não concordo Quando se deixa Um artista Que canta o forró Fora Porque vão trazer Gente de fora Não estou falando Os artistas de fora Não Que eu tenho Um amor Carinho Somos todos iguais A gente batalha Pelo mesmo pão De cada dia Para criar os nossos filhos São batalhadores também Mas tem que ter esse respeito E parte dos contratantes Eu acredito que o jovem A juventude também Tem que pensar nisso Não pode pensar Ah, fulano está fazendo sucesso Tudo bem Mas temos que ver Que São João É do forró A prioridade é do forró Mas graças a Deus Eu sempre fui uma pessoa Muito querida As pessoas gostam Do meu trabalho Eu fico muito feliz Porque a gente não faz Eu não componho para mim Eu componho para o povo Eu canto Eu canto as minhas canções A história de um povo Tanto no amor Na saudade Na roedeira No chifre Os vaqueiros Os peões E assim O nosso povo E essas são as minhas composições Eu acredito que Essa união dos sertanejos Eles têm uma organização Muito grande As empresas deles São muito organizadas E aqui no forró Se caminha só Eu vejo muito Que as produtoras daqui Elas caminham muito só Entendeu? E cada um Querendo divulgar Seus artistas E se fecham ali Entendeu? E os sertanejos não Eles já abrem esse leque Se juntam outros artistas Gravam DVDs Já convidam Fulano Cicrano E assim vai O que está precisando Desse forró É que as produtoras Se unam mais Entendeu? Principalmente Assim E de forma Porque assim Quando se pensa muito Só no lucro As pessoas infelizmente Vivem só do lucro Mas até A gente até compreende Que infelizmente Hoje as pessoas Dão prioridade A isso Eu acho que Por conta disso A gente procura mais Que faz muito sucesso Que vai ganhar muito dinheiro E tal E se fecham Né? Que é lamentável Eu acho assim Que se De um certo modo Implantasse alguma coisa Principalmente que fortaleça Né? Que criasse assim Por ano Alguma coisa fixa Do forró Né? Mestal Vai ter o O festival Ou seja lá Das antigas Do forró E que as pessoas Soubessem que Né? Aquele mês Era certo pra ir Como tem o Fortal Que é o Carnaval Fora de Apes Se firmasse isso Do forró Também daria certo Mas eu não Não sou eu Que posso responder Pelos empresários Não Nesse seu andar E na sua carreira Você chegou Em algum momento A ser mafiada Sentiu ser mafiada Por alguma empresa Por algum outro cantor Teve algum momento Que você percebeu isso? João Na verdade É assim É Todo artista em si Né? Eles passam por isso Nós passamos por isso Sempre Acontece Mas assim São coisas Que a gente É melhor Você não se comentar Sabe? Porque assim Coisas desagradáveis Quanto menos se fala Mas ela deixa de existir Então assim A gente tem que pensar De uma forma mais positiva Que as pessoas cresçam Que os empresários Vejam de outra forma Que se dê oportunidade Tente dar oportunidade A todo mundo Porque assim As pessoas sobem Mas também caem Né? O mundo gira Um dia você está na frente Um dia você pode estar atrás Então acontece muito De às vezes Não querem liberar luz Sabe? Coisinhas Que são coisas pequenas Gente Sabe? Que você poderia Eu acho que Quanto mais você for Leal com as pessoas De ser bacana Mas você vai receber Em troca Né? E para encerrar Como é que Daqui a 25 anos Você acha que Meu barco e meu peão Vai estar na boca do povo ainda? Eu acredito que sim Porque assim A gente Quando você Faz alguma coisa De um certo modo Que fica O que vai ficar É aquilo que as pessoas Aquilo que você vai memorizar Vamos dizer que Para não estar me dizendo Me achando Que é bom Que fica né? Mas na verdade Eu falo também Até de músicas Que eu gosto Só fica realmente O que é bom Se meu vaqueiro Meu peão For uma música Que as pessoas gostam Ela vai continuar Sempre ouvida Sempre sendo ouvida Sendo regravada É o que eu falo Para os meus companheiros Compositores Pensem no futuro De vocês Nos filhos Nos netos Então façam letras Que fiquem Deixem um legado Para que no futuro Alguém possa ler Um livro Que você escreveu Através das suas canções Que vão ser regravadas Eu acredito Que meu vaqueiro Meu peão Como saga do vaqueiro Serão músicas Que vão ficar eternizadas Eu sei que tem Grandes músicas Que são eternizadas Que a gente Sempre que ouvir Porque vai passando Pai para filho De filho A gente vem trazendo Então eu acho que assim Eu acredito que Meu vaqueiro Meu peão Daqui a 25 anos Não sei se vou estar aqui Mas meus filhos vão estar Então eu acredito Que sim Apesar de que ela já me deu Muitas bênçãos Muitas alegrias